Novo decreto, o GDF modifica o funcionamento de alguns serviços. Maíra Guedes explica pra gente. O novo decreto retoma as atividades presenciais dos servidores do GDF, eles que estão em regime de teletrabalho desde o início da pandemia. Essa retomada, ela vai ser gradual, inicialmente com metade dos servidores voltando às atividades presenciais e o cronograma vai ser organizado por cada chefia, havendo a possibilidade, inclusive, de um revezamento desde que a carga horária prevista em lei seja respeitada. Aquelas pessoas que estão no grupo de risco permanecem em casa no esquema de teletrabalho e as regras pra quem tem o sintoma ou teve contato com algum infectado são as mesmas. Afastamento por um período de até 14 dias, até que tudo se resolva. Uma nova também publicação, um decreto que altera um outro decreto com relação ao funcionamento dos comércios. Os shoppings, a partir de agora, voltam a funcionar de 10 da manhã às 10 horas da noite. E os outros comércios, eles vão funcionar de acordo com horários previstos em Alvará, horários aqueles que já estamos acostumados, horários que eram seguidos antes mesmo da pandemia. Com relação a bares e restaurantes, também uma nova determinação. Até então, o que valia era um limite de seis pessoas por mesa. Agora, não há mais limite. De acordo com o GDF, essa flexibilização, principalmente no comércio, tem vista uma movimentação de mercado, incentivar o mercado, visando duas datas que são muito boas para o comércio. Uma delas, no mês que vem, que é o 27 de novembro, Black Friday, quando são várias promoções lançadas ao consumidor e também as festas de fim de ano, quando o consumo aumenta bastante. Valeu, Maíra!